Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma homenagem ao Dia das Crianças. Usamos um texto, que até é bem conhecido, na verdade é um adagio popular, que trata do mistério da existência de Deus. Focamos fazer isso de forma que atinja as nossas crianças. São duas gêmeas, ainda no ventre da mãe, que discutem sobre a vida após o parto. Vamos ver. Você acredita em vida após parto? É claro, tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui, parando-se preparados para o que virá mais tarde. Bobagem, não há vida após o parto. Que tipo de vida seria esta? Eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez nós possamos andar com nossas próprias pernas e comer com nossas bocas. Isso é um absurdo. Andar é impossível e comer com nossas bocas é impossível. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais do que precisamos. A vida após o parto está fora de cogitação. Bem, eu acho que há alguma coisa. E talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vá mais precisar desse tubo físico. Bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? Bem, eu não sei. Mas certamente vamos encontrar a mamãe e ela vai cuidar de nós. Mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isso é ridículo. O parto é o fim da vida. E após o parto não há mais nada. Se a mamãe existe, então, onde ela está agora? Ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. É nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir. Bem, eu não posso vê-la. Então, é lógico que ela não existe. Às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar... E realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir sua voz amorosa lá de cima. E aí, gostaram? Vocês sabem, né? Um dos princípios netas é espiritualidade, viver a própria vida. E nós, frágeis seres humanos, precisamos levar essa vida com muita humildade, com muita alegria, viver com muita fé, com muita esperança. Crianças, parabéns pelo seu dia. E nós, também, ainda somos crianças. É isso que importa. O resto é o resto.